É o item de número 4, relativo ao reajuste tarifário anual de 2018 da Energiza Paraíba, distribuidora de energia, a vigor a partir de 28 de agosto deste ano. Diretor relator, Rodrigo Limpe. A Energiza Paraíba, EPB, concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, atende cerca de 1,4 milhão de unidades consumidoras e possui faturamento anual da ordem de 1,7 bilhão. Na revisão tarifária periódica de 2017, as tarifas da EPB foram, em média, reajustadas em 14,55%, sendo 16,38% para os consumidores em alta tensão e 13,94% para os de baixa tensão, conforme consta a resolução homologatória 2291 de 2017. Em 16 de julho, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Por meio da nota técnica 197-SGT de 2018, a SGT consolidou o cálculo do reajuste referente a 2018. Em 15 de agosto de 2018, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da EPB as planilhas finais de cálculo do reajuste tarifário anual de 2018, conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2015. A Procuradoria já se manifestou também sobre esse item. O RTA da EPB conduz ao efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 15,73%, sendo, em média, 16,75% para os consumidores na alta tensão e de 15,45% para os consumidores na baixa tensão. O efeito médio de 15,73% decorre do reajuste dos itens de custos de parcela A e B, contribuindo para o efeito médio em 11,12%, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário, levando a um aumento de 8,73% no atual reajuste, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a data do reajuste em processamento, os quais contribuíram com uma variação de 4,12%. O gráfico 1 apresenta a decomposição do efeito médio para o consumidor por componente. A tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziram ao efeito médio. Os custos da parcela A contribuíram para o efeito médio com 8,49 pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário. O valor dos encargos correspondeu a um efeito tarifário médio de 1,52%. Destaca-se o aumento da CDE a uso, contribuindo para o efeito médio em 0,93%, já considerado os valores submetidos à audiência pública 37 de 2018. O custo de transmissão tiveram um efeito médio de menos 0,23%, como resultado dos valores homologados de receitas anuais permitidas, custos de rede básica e custos de fronteira para o ciclo. O custo de compra de energia sofreu uma variação de 16,75% em relação ao processo tarifário anterior, contribuindo com um aumento tarifário de 7,20%. Contribuiu para esse efeito positivo a nova tarifa dos contratos de cota de garantia física, homologada pela Resolução 2421-2018. Quanto aos custos com parcela B, o impacto nas tarifas dos consumidores da EPB teve efeito médio de 2,63%. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre agosto de 2017 e julho de 2018 do IGPM de 8,24%, subtraída do fator X de 1,30%. No cálculo do fator X, foram considerados os componentes P, D e T definidos na última revisão tarifária de 1,26% e 0,39% respectivamente. O valor do componente Q, calculado conforme a metodologia definida no submódulo 2,5% do PROHET, foi de menos 0,35%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora, respectivamente sem e com tributos, explicitando a proporção da fatura de energia que se destina ao ressarcimento dos custos da compra de energia, que é 43,5%, no caso sem tributos, de transmissão corresponde a 6,8% e distribuição 36,5%, além dos encargos setoriais, que representam 13,2%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a CVA em processamento de energia, com impacto de 12,24%, e a CVA em processamento de encargos, com impacto de menos 3,17%, além da previsão de risco hidrológico, concedida nos termos do PROHET, com impacto de 2,71%. Aqui temos um forte impacto também da CVA em processamento de energia, da mesma forma que os dois reajustes deliberados anteriormente, neste caso de 12,24%. Cabe aqui destacar que a EPB solicitou que fosse reconhecida a antecipação das despesas em corridas na liquidação do mercado de curto prazo de junho de 2018. Tendo em vista o elevado impacto financeiro para a distribuidora, está sendo considerado um componente financeiro de R$ 11.801.294,67, com impacto de 0,69% nesse reajuste relativo ao resultado do mercado de curto prazo do mês de junho de 2018, o mês que teve a liquidação que ocorreu na CCE em 6 de agosto de 2018, que inclui os custos com risco hidrológico de cotas e taipu e usinas repactuadas, encargo de serviço de sistema, encargo de energia de reserva e compras e vendas no mercado de curto prazo, líquidos das correspondentes coberturas tarifárias, tarifa de energia e adicional da bandeira tarifária. Esse resultado não compõe o saldo da CVA e da sobrecontratação apurados neste processo tarifário, uma vez que, conforme regra definida no PRORET, devem ser considerados apenas os pagamentos realizados até o trigésimo dia anterior à data do reajuste tarifário em processamento. Logo, os resultados do MCP de junho de 2018 serão considerados na apuração da CVA e da sobrecontratação do processo tarifário de 2019, quando o referido componente financeiro deverá ser revertido. A tabela 4 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. Destaca-se que a receita proveniente dos adicionais das bandeiras tarifárias amarela e vermelha e dos repasses da conta bandeiras no período contribuiu para que a tarifa da EPB não sofresse um aumento médio de 3,54%. O gráfico 5 demonstra a evolução da tarifa B1 da EPB nos últimos 10 anos, de 70,4%, comparado com a variação do IGPM e IPCA, de 73,2% e 70,0% respectivamente. Neste caso, então, temos que a variação da tarifa da distribuidora se encontra exatamente entre o IGPA e IPCA, sendo muito próximo da variação do IPCA. Quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o valor mensal a ser repassado pela CCE à EPB em relação às competências entre agosto de 2018 e julho de 2019 é de R$ 7.739.308,63. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre agosto de 2017 e julho de 2018. Diante do exposto do que consta do processo 48.500.0031.48.2018, voto pela emissão de resolução homologatória, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da EPB, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,73%, sendo 16,75% para os consumidores em alta tensão e 15,41% para os consumidores de baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, a TUSD, e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da EPB. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DITs de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviço de sistema e do encargo de energia de reserva, e homologar o valor mensal de R$ 7.739.308,63 da CDE, a ser repassado pela CCE a EPB, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria do ANEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Paraíba, nos termos do voto do relator. Próximo item. Próximo item.